Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês mais um vídeo achado na sucata, esse notebook da Samsung. Olha só pessoal, notebook da Samsung achado na sucata, tá vendo? Olha aqui, a tela está danificada, como vocês estão vendo, olha aí o Samsung aí ó, olha aqui pessoal, esse Samsung aqui, o modelo dele é um NP300Z4A, tá? Ó, NP300Z4A, é o modelo do Samsung aqui ó, tá vendo aqui ó, tá aí, bateria, tá aqui a bateria, ó, vou tirar a tampa, já desparafusei, olha aqui o HD, olha o HD, HD de 500GB, 500GB o HD, tá vendo? memória RAM, memória RAM dele, deixa eu ver a memória RAM de 4GB, ó, tinha aberto aqui, deixa eu ver a memória aqui ó, memória RAM é de 4GB, tá vendo? 4GB, original dele, provavelmente aqui possa ser um Core 3GB, provável, não tenho dúvida, um Core 3GB, um Core 5GB, é um desses dois aí, tá? vamos lá, aqui nós temos aqui ó, entrada para áudio, temos aqui uma entrada para USB, HMI, VGA, rede e aqui atrás nós temos a entrada aqui, para o gravador e dois conectores USB, tá vendo? Bom pessoal, mais um notebook já já na sucata, eu vou ligar ele só para vocês verem o que vai acontecer, vou ligar aqui na tela aqui ó, olha só o que vai acontecer, quando eu começar a gravar aqui ó, ligar, vou ligar aqui ó, olha, olha o que acontece, ele liga normalmente, tá? Mas a tela está danificada, tá bom? Tá aí a tela, danificada a tela, tá? Mas ele tá ligando, ele tá ligando, notebook da Samsung tá ligando, tá vendo? Vou desligar ele aqui, tá aí pessoal, notebook da Samsung, modelo dele aqui ó, modelo dele, NP300Z4A, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, na caçada de componentes eletrônicos, achamos esse Samsung aqui em suas especificações básicas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima!